Neste momento histórico para o município de Maragujip, estamos aqui com uma jovem, Geovana Salles, que vai falar do quanto é prazeroso ver mais uma mudança no município com essa obra assinada há pouco, asfaltar algumas ruas de Maragujip. O que você espera como jovem? Falando agora pelo meio educação, essas obras do asfaltamento vão ser muito importantes principalmente para os jovens que vêm de zona rural e pegariam uma estrada com buracos. Esse tipo de coisa evita muita coisa e está sendo muito importante para a gente, jovens que estudamos, no caso, que vêm de fora, como faculdades, pegar uma estrada que seria esburacada e esse asfaltamento eu acho importante para isso. É uma parceria da Prefeitura Municipal de Maragujip com os deputados Diego Coronel, o Eduardo Salles e também o Ângelo Coronel Filho. Estudar é a base para a juventude. Também o asfalto vai trazer mais comodidade, como você falou, para a juventude. O que você também espera do poder público para continuar a trabalhar em prol, principalmente da juventude? Assim, eu espero mais oportunidades mesmo para os jovens que antigamente eram muito limitados, principalmente os jovens periféricos. E o poder público trazendo isso mais educação, eu acho que já é o suficiente, acho que o mínimo, na verdade, e isso já ajudaria bastante, trazendo essa coisa para a educação mesmo, mais voltada para a educação. Mais uma jovem, ansiosa para continuar presenciando aqui o progresso do município de Maragujip, e a TV Bahia ReconWeb, levando para vocês informação, notícia e entretenimento com qualidade, e aqui é assim, blá, 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 aqui é a imprensa de verdade no município de Maragujip, para todo o ReconCão. Terra de gente guerreira, tem a proteção de Deus e de São Bartolomeu.